Oi pessoal, voltei para mais um vídeo de usados da semana, que é onde eu mostro todos os perfumes e coisinhas cheirosas que eu usei na última semana que passou. Antes de começar a mostrar, vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho, não se esquece porque daí você recebe todas as novidades. Muito obrigada você que está aqui junto com a gente sempre. Dessa vez tem muitos perfumes para mostrar, então vou tentar mostrar mais rapidinho para não ficar um vídeo muito longo. Vou começar com esse aqui, que é o Sonho de Algodão da TB Cosméticos. Usei na última semana, esse daqui gente já está no frasco novo, agora os frascos dos perfumes da TB Cosméticos estão assim. Eu já tinha o Sonho de Algodão nos frascos antigos, eu sou fã dessa fragrância. É um dos meus perfumes docinhos gourmands preferidos, ele entra assim no topo dos meus preferidos gourmands. Ele tem cheiro de algodão doce de uva, é um algodão doce sabor uva. Nesse aqui novo eu tô sentindo ainda mais o cheirinho de algodão doce. Nossa, eu tô sentindo bem nítido o cheirinho de algodão doce e da uva também. Tem um cheirinho meio de bala, de uva, de suquinho, de caixinha de uva. É muito encantador. Tem uma vibe mais juvenil, mais formiguinha, mas eu amo. Tem muita gente que tá falando, agora que lançou a linha Babalu do Boticário, muita gente tá falando, nossa, eu ia amar um cheiro do Babalu de uva. Esse daqui vai um pouco nessa vibe de bala de uva, é muito delicioso. Mostrar também aqui a caixinha dos perfumes que estão vindo nessa caixa. TB tá sempre melhorando, eu acho que a qualidade tá ficando super boa, cada vez melhor. Tem o site da TB Cosméticos aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar é pelo site. Tem também o site na Shopping, só que na Shopping saem um pouco mais caros perfumes, mas aí depende da onde você mora, né? Porque às vezes vale a pena por causa do frete, que dá pra pegar frete grátis. E pelo site também tem o nosso cupom dupla, que dá R$10,00 de desconto. Gente, fica de olho lá no nosso Instagram e no Instagram da TB Cosméticos também, que sempre tá rolando promoção. Agora tá chegando a Black Friday, tá tendo cada dia promoção de um perfume do dia, então dá uma olhadinha lá. Agora um outro que eu usei foi esse lindo, é um dos meus perfumes importados preferidos também, fazia um tempinho que eu não usava. Ele se chama Girl of Now e é dessa marca Elissa Abe. Olha que lindo o frasco dele, gente. Ele tem nota de pistache, eu amo pistache, amo sorvete de pistache, ele tem nota de pistache, mas o que eu sinto mais nele é flor de laranjeira com amêndoas. Ai, ele é muito gostoso, ele tem muito esse amendoado e assim, o dia que eu usei ele, usei pra ir trabalhar, foi assim, muitos elogios, foi uma chuva de elogios. Assim que eu entrei na sala, já me elogiaram, falaram, nossa, como você tá cheirosa. Perguntaram o nome e tudo, então ele é muito sedutor. Esse daqui já é mais mulherão, já não é na vibe juvenil, mas eu também amo, eu amo vários tipos, né, de perfumes. E aí mostrar um outro tipo que eu usei também, esse aqui, nacional, novidade na coleção, é o Kayak Vital da Natura. Esse já vai ter uma vibe bem fresca pro calor, ele tem notas marinhas, marítimas, tem flores frescas, flores mais aquáticas, você sente um frutado gostoso nele, ele tem nota de pitanga, eu sinto bastante um azedinho, assim, frutadinho, gostoso nele. Essa vibe marinha, assim, não é todo mundo que gosta, né, tem algumas peles que as pessoas sentem um cheiro meio desandado, um cheiro que não agrada tanto. Eu gostei bastante desse Kayak Vital, me deu mesmo, como diz o nome, uma energia, uma vitalidade, um frescor, eu tô gostando bastante. Esse veio do nosso consultor da Natura, o Alisson Santos. Tá na descrição aqui do vídeo, o espaço dele, pra quem quiser, pra quem não tiver um consultor, dá uma olhadinha lá, que o Alisson sempre tem promoções também. Usei também um floral de respeito da Febo. Acho linda essa embalagem, já mostrei aqui ele outras vezes. Esse é o Água de Peônia, da Granado. Gente, muito gostoso. Esse é pra quem gosta de floral mesmo, ele tem bem essa vibe do cheiro da Peônia com rosas. Uma flor bem opulenta. Acho que vão ter pessoas que vão achar ele mais maduro, é um cheiro mais maduro, porque é uma flor opulenta bem, bem feminina. Mas eu amo. Eu amo cheiro de flor também, delicioso. Agora, voltando pra vibe docinha, usei esse splash aqui, que eu já até mostrei no canal pra vocês. É novo, da Bath & Body Works. Esse daqui se chama Berry Waffle Cone. Eu acho lindo. Ele é tipo um parque de diversões. Tem um carrinho aqui de sorvete. E ele tem muito cheirinho de casquinha de waffle, casquinha de sorvete, com doce de leite e leite condensado. Eu sinto muito cheiro de leite condensado aqui. Ele me lembra muito o The Leite Delight, o creme de pump, que tem esse cheiro mais leitoso, mais leite condensado, picolé de doce de leite. Ai, vou ter que borrifar. Gente, amei. Amei esse splash. Muito gostoso. E ele tem um que é de frutas vermelhas também. Usei também o perfume da Eudora, da Nina Secrets. Lançamento também. Que eu tô viciada. Amei. Amei esse cheirinho. Tem o cheirinho de frutas vermelhas. Tem cheiro de cereja, com avelã e com floral do jasmin. Ai, ele é muito cheiro de menina, feminina, moça, patricinha, muito assim, alegre. Tô amando. Esse veio da loja Espaço Glam. Tem também aqui na descrição do vídeo. E também tem o nosso cupom dupla, que dá 10% de desconto. Então, aproveitando que eu falei do Espaço Glam, veio mais um lançamento de lá, que é o Magnifique. Essa é a caixinha dele. E olha o frasco, gente. O frasco é muito lindo. Muito lindo. Todo trabalhado. Olha a tampa dele. Eu fiquei encantada por esse perfume. Encantada pelo frasco. E a fragrância conseguiu me encantar mais ainda. Ele é um floral chipre, bem assim, opulento, bem feminino. Ele é bem elegante. Ele é bem elegante. Amei a saída dele. Tem um cassis, assim, que já te encanta de início. Tô usando ele mais. Vou fazer a resenha completa. Já tá vendendo no Espaço Glam, tá? Já em promoção. Ainda não tá no site Deodora, mas já tá no Espaço Glam. Já com uma promoção de lançamento. Usei também, gente, da In The Box. Também lançamento. O Delicious Vanilla, que é inspirado num perfume de nicho da Montalhe. Acabei de conhecer um perfume da Montalhe, que já virou um perfume da minha vida. Vou mostrar daqui a pouco para vocês, porque eu usei de novo. E esse daqui é inspirado em outro, que também é gourmand, que é o Cake Vanilla. E o da In The Box se chama Delicious Vanilla. Amei, gente. Amei demais. Tem cheirinho de bolo, de cupcake, de baunilha, com um pouquinho de frutas vermelhas, com um pouquinho de amêndoas. Gente, ele é muito gostoso. Ele parece cheiro de bolo mesmo, de cookies, de biscoito. Ele tem um quê do cheiro dos splashes que eu amo, da Bath & Body Works, só que em concentração de perfume. Então, imagina, eu tô amando. Lógico que eu usei também o meu splash da linha Babalu. Já falei, amei esse splash incondicionalmente. Ele já tá quase acabando, tá na última gota. Ainda bem que eu consegui pegar três backups dele. Realmente, 60ml é muito pequeno. Muito pequeno. Muita gente não conseguiu sentir cheiro de Babalu ou de chiclete de tutti-frutti. Ele tem outras notas. Ele não é puro cheiro da essência do Babalu. Tem uns produtos da linha que se aproximam mais, né? Como eu falei, o gloss é puro cheiro do chiclete. Parece o chiclete derretido. Esse daqui já é um cheiro de perfume. Tem um floral remetendo ao cheiro do Babalu. Traz esse chiclete de tutti-frutti também. Eu amei. Tá muito polêmico. Muitas pessoas odiaram. Muitas pessoas amaram. Mas eu amei. Falando no Vanilla Cake, da In The Box, né? Que é inspirado no Montale. Tá aqui o Montale que eu tô apaixonada. Meu primeiro perfume de nicho. Esse daqui é o Mukala. Ele tem cheiro de boneca moranguinho, de sandália melissa. Um cheiro de nicho, de boneca moranguinho. Eu, assim, quando eu uso ele, eu me sinto uma boneca ambulante. Sério. Ele tem um cheiro bem diferente da borracha. Como se fosse da borracha da boneca adocicada, assim. Com um toque de morango, de frutas vermelhas. Por isso que lembra também sandália melissa. Gente, ele é muito delicioso. Muito delicioso mesmo. Usei também o The Leite The Light de Panty. Tá aqui já. Eu não sou muito de hidratante. Então, pra um hidratante tão grande desse já tá aqui. É porque eu amo demais. E esse daqui, eu gosto muito desse cheiro. Porque ele é diferente do Splash. Como eu falei, ele tem um cheiro pra mim um pouco mais de doce de leite. De picolé de leite condensado. Que foi o que me lembrou esse cheirinho aqui, né? Desse Splash que eu mostrei pra vocês. Da In The Box, o outro lançamento que todo mundo tá falando. Todo mundo tá curioso. É o Lumière Enchanté. Ele é da linha própria da In The Box. É da linha Match of Senses. Que é uma linha de criação própria da marca. Já tinham dois femininos. E esse daqui é a terceira criação. E deixa eu mostrar o frasquinho pra vocês. Eu fiz uma live junto com o Wellington aqui no canal. Vou deixar aqui o card passando. E na descrição do vídeo também. A gente falou nossas primeiras impressões de todos os lançamentos do In The Box. Inclusive do Lumière Enchanté. E assim, ele é sensacional. Esse perfume é muito gostoso. Não parece com nenhum outro. Eu tento, assim, pensar. E eu não acho que ele parece. Ele pode até ir na vibe de florais almiscarados. Mas ele tem um cheiro bem único dele. Ele tem um floral bem, também, assim, opulento. Tem rosa, tem jasmin, tem magnólia. E ele tem uma saída bem cítrica. Bem brilhosa. Bem Lumière mesmo. Bem luminosa. Ele é muito gostoso, gente. Tem um cheirinho de limpeza. Meio que passa uma vibe sabonete. Um sabonete floral bem chique. E ele é delicado ao mesmo tempo. Bem primaveril. Tô apaixonada e encantada por esse perfume. Usei também da JA Essence de Lavi. Uma marca de inspirados. O Tuberose. Dá pra ler aqui. Na caixinha aqui em cima. Que é inspirado num perfume de nicho. Que se chama Tuberosa de Nichane. Tô deixando a fotinha aqui do original pra vocês verem. Gente, esse daqui. Só de pegar o frasco e tirar a tampa. Já tirei a tampa aqui. Você já... Ele já tá exalando. Ele é uma Tuberosa de respeito. Esse daqui é pra quem gosta muito da flor Tuberosa. E de uma flor bem assim, pé na porta. A Tuberosa chega chegando. Ela é adocicada. Tem Ilang Ilang também. Tava até conversando com o meu amigo com o Johnny Toginieri. E eu falei que eu sinto uma vibe nele. Uma Tuberosa puxando até pra um cheiro de banana doce. E ele me falou que o Ilang Ilang às vezes traz essa sensação. Então, como tem Tuberosa Ilang Ilang, fica assim bem, bem, bem potente. Bem feminino. É um perfume mais mulherão. É um perfume um pouco mais maduro. Mas ele não é um perfume datado. Ele é um perfume mulherão que chega chegando. Só que você tem que gostar muito de Tuberosa. Muito mesmo. Eu amei. Lembra a Tuberosa do Lantergy? Não. É uma Tuberosa diferente. Ela é mais floral. Ela é mais intensa. O site da JA Essence de Lavi tá aqui na descrição do vídeo também. Outro hidratante que eu usei foi o Babalu. Pra variar, né, gente? Eu tô tão encantada com ele quanto eu sou encantada com o Delete Delight de Pump. Eu acho assim, o Delete Delight de Pump, pra mim, fica pra dias um pouco mais friozinhos, mais fresquinhos. Mas quando tá calor mesmo, e mesmo assim eu quero usar um hidratante docinho, aí o Babalu cai muito bem. Porque ele dá mesmo uma refrescadinha na pele. Ele é um docinho que dá pra usar no calor. E ele combina com muitos perfumes docinhos. Acho que combina com quase todos os meus perfumes doces. Com os florais também. Porque ele tem um que é floral também nesse hidratante. Muito gostoso. E o último perfume que eu vou mostrar é da In The Box também. Foi lançamento também. É um lançamento também. Ele se chama Via Vitae. E ele é inspirado no La Vie Ebele Intensement. Ele combinou com Babalu. Usei com o hidratante Babalu. Combina. Porque ele é um La Vie Ebele. Que é diferente do La Vie Ebele. Ele é mais leve. Ele tem frutas vermelhas. Ele tem íris. Ele tem flor de laranjeira. Ele é muito gostoso. Ele tem o quê também? Do La Vie Ebele Eclat. Pra mim ele tem um cheiro brilhoso. E eu falo que tanto o La Vie Ebele Eclat quanto o Intensement. Tem um cheiro que me lembra um pouco um cheiro esmaltado. Só que não me entendam mal. Porque não é assim. Nossa, tem cheiro de esmalte que ruim. Não. É um cheiro esmaltado gostoso. Como se fosse um esmalte adocicado. Que eu acho muito bom. Muito gostoso mesmo. Amei esse inspirado da In The Box. Eu ainda não tenho o La Vie Ebele original. Mas eu já senti nas lojas várias vezes. É um que eu quero ter ainda um dia. Mas já estou muito feliz. Porque ficou muito parecido esse inspirado. Está com uma similaridade muito boa. E eu vou poder ir matando minha vontade. E usando. Ficando com o cheirinho do La Vie Ebele Intensement. Com esse inspirado. Vou até borrifar ele aqui. Ai, eu amo esse cheirinho. É um cheirinho que para mim é diferente. É um floral diferente. E luminoso, assim. Conta para mim quais foram os perfumes que você usou na última semana. Eu amo saber, gente. Sério. Eu sempre fico lendo aqui os comentários. E vocês me inspiram também em quais perfumes usar. Se tiver alguma dúvida de algum perfume ou hidratante que eu deixei aqui. Pode deixar nos comentários também, tá bom? Muito obrigada. Você que assistiu esse vídeo até aqui. Que está sempre com a gente. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.